Essa vaquinha, quando eu vi ela, ela estava gestante. Agora ela já deu cria. Olha lá, já está com um filhotinho. Olha que gracinha. Recebendo todos os carinhos da mamãe. Há um mês atrás, quando eu vi, ainda estava na barriga da mamãe. O restante aí das vacas. Olha que gracinha, que bonitinho. Não sai de perto da mamãe. Coisa mais linda. A mamãe está olhando, prestando atenção, tendo cuidado, né, para ver se não chega ninguém perto, né, do filhotinho. O bezerrinho, né? Muito lindo o bezerrinho. Olha só os outros de olho. Todos curiosos. Ah, mas eles são curiosos mesmo. O bezerrinho querendo sair de perto da mãe. Mas está em dúvida, sai ou não sai? Olha lá. A mamãe, coruja, não está indo atrás. Mamãe está tomando conta lá. Foi atrás do filhotinho. Está ensinando ele a andar junto com a manada, né, com o rebanho, que é muito novinho. Então, a mamãe está ensinando os primeiros passos. ensinando, ensinando a interagir com a turma. Olha lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto